Olá pessoal, buenas! Sejam muito bem-vindos a mais um Conversas Sem Segredos, o vosso podcast aqui no YouTube, iTunes e Spotify, todas as terças às 21h. E hoje preparem-se porque vamos ter mais uma rodada de dilemas da vossa parte. E eu reuni aqui hoje três dilemas que são bem diferentes daquilo que nós temos falado ultimamente, por isso eu espero que vocês adorem e que vos ajude de alguma forma. E se vocês tiverem algum dilema que gostariam de partilhar aqui connosco, não se esqueçam de enviar para conversas sem segredos, arroba inasroxinha.com. Eu irei responder em anonimato e tentar-vos ajudar da melhor forma, com base nas minhas experiências e nas minhas opiniões. Mas volto a frisar que eu não sou nenhuma especialista, eu quero é passar-vos a imagem e a percepção de que nós somos amigos e que podemos partilhar experiências, ideias e através da minha opinião eu poder-vos ajudar de alguma forma, nem que seja a simplificar o assunto, que por vezes nós temos tendência a enrolar um bocadinho as ideias e achar que vai ser o vim do mundo e na verdade o que eu quero vos trazer é alguma leveza e alguma felicidade na vossa vida e tentar-vos ajudar da melhor forma. E caso vocês ainda não tenham revisto o último podcast que nós realizámos, que foi há duas semanas atrás, é verdade, nós tirámos uma semaninha aqui para descansar-se. Ainda por cima foi carnaval, portanto eu aposto que vocês andaram a divertir-se e a fazer a vossa vida. Espero que tenham tido uma máscara gira. Digam aí nos comentários, é claro, qual é que foi a vossa máscara, estou com curiosidade em saber, portanto. Se vocês foram ao carnaval, digam aí nos comentários e tenho a certeza que vocês tiveram planos incríveis, por isso o Conversas também ficou um bocadinho em repouso. Mas caso vocês não tenham visto como eu estava a referir, nós falámos um bocadinho mais sobre relacionamentos, um bocadinho de terminar, de pessoas que acabam o relacionamento e não ficam bem, pessoas que ficam super bem e não sabem muito bem se foram egoístas ou não. Portanto, se vocês estiverem com algum desses dilemas, recomendo a vocês darem uma olhada. Digamos que foi aqui uma evolução no nosso podcast, por isso se vocês gostariam de ter esta experiência de não só ouvir, mas também ver, podem ir através do meu canal de YouTube, que é a Inês Rochinha, ou então escreverem, de certeza que vos vai logo aparecer na zona de pesquisa, conversas sem segredos e vão ter acesso a todos os episódios. E para arrancarmos aqui em grande, o nosso primeiro tema de hoje é sou bissexual e agora, e vou passar a ler. Olá Inês, nem sei muito bem por onde começar. Precisava de ajuda em relação a um dilema sobre a minha sexualidade. Tenho 21 anos e nasci e cresci numa aldeia. Fui para a cidade para a realização de um curso, onde conheci pessoas que me são muito queridas. Dentro da minha turma, tive colegas homossexuais, onde sempre respeitei e apoiei. No primeiro ano do curso, acabei com uma relação de 4 anos com um rapaz que basicamente cresceu comigo, mas o sentimento acabou. Até que, no final de curso, começo a sentir atração por uma rapariga, chegando até a envolver-me com ela mais do que uma vez. Passados alguns meses, continuamos a falar e a encontrar-nos. Percebo que me sinto atraída por ela e gosto mesmo muito dela. Sou bissexual. E agora? Como é que eu vou contar à minha família que sempre cresceu na aldeia e que nunca teve um contato tão direto com pessoas homossexuais? Só quero ser feliz com ela sem magoar a minha família. É uma situação muito complicada. Por vezes penso que eles são a minha família e vão respeitar e apoiar, mas depois penso que eles nunca mais me vão querer olhar na cara. Pois uma das grandes desvantagens da aldeia é só pensarmos que os outros vão dizer algo sobre este assunto. Sinto que este dilema é sem dúvida delicado e que tem que existir aqui um grande cuidado na forma como se vai abordar este tema. Principalmente tu tendo consciência de que as coisas, calhar, não vão ser muito fáceis de aceitar. Onde não existe muita consciencialização sobre a homossexualidade e do que é que isso realmente é ou interfere com a vida de alguém. Porque muitas das vezes o que acontece é que as pessoas que não estão dentro das relações homossexuais ou não têm um tacto com pessoas homossexuais tendem a estranhar e a ter medo ou receio do que é que isso é. Eu acho que a melhor forma de tu poderes abordar este assunto é se calhar tentares perceber em pequenas conversas como é que eles vão reagir relativamente a esse assunto. Não sei se já alguma vez tentaste fazer isso com os teus pais ou com os teus irmãos, com a tua família em geral. Tentarem falar um bocadinho sobre a homossexualidade e perceberes até que ponto é que eles aceitam ou não aceitam ou qual é que é a opinião deles relativamente a este assunto. E tentares ver qual é que é a melhor mecânica para abordares a situação sem que seja um grande choque. Porque muitas das vezes o que eu sinto é que as pessoas que têm medo ou que têm desconfiança que não vá correr bem essa conversa com os pais ou com a família é porque na verdade sentem que como é algo desconhecido eles vão recear e vão ter muito medo. Oh meu Deus, agora a minha filha é bissexual. O que é que isto significa? Ela vai ser uma pessoa diferente? O que é que isto significa? O que é que isto vai afetar a nossa vida? E por isso eu sinto que se calhar a melhor abordagem é tu falares um bocadinho acerca disso com eles tentares ter uma abordagem natural no sentido de perceberes como é que eles interpretam a homossexualidade e as orientações sexuais distintas para além da heterossexualidade e perceberes em que ponto é que eles estão. Se vires que eles realmente estão confortáveis podes ir tentando aos poucos e poucos abordar o assunto. Eu até me sinto arrepiada com esta situação porque eu já falei disto várias vezes no canal e eu sou muito aberta relativamente à minha sexualidade. Eu nunca senti atração por uma mulher mas eu não quero imaginar eu ter que chegar a esse ponto se alguma vez acontecer. Como é que vai ser a abordagem que eu também vou ter com os meus pais? E eu sinto que esse é sempre o grande medo de toda a gente e por isso eu estou a fazer as coisas da forma que eu se calhar faria se estivesse na tua situação. No entanto não sei se é o mais correto porque lá está, eu nunca passei por isso. Mas sinto que esta abordagem pode ser se calhar a que vais chocar menos. Por tal como tu não tinhas essa sensibilidade de teres contato com pessoas homossexuais e percebes que é totalmente ok, que as pessoas são incríveis e que não é isso que as define. Pelo contrário, é isso que lhes traz felicidade porque estão com as pessoas que amam e que gostam. Tu se calhar precisas de fazer um bocadinho esse percurso e esse caminho com os teus pais ou com a tua família e depois aí sim se calhar começares a dar assim um toquezinho de leve. Olha, eu estou a gostar de uma pessoa do mesmo sexo, acho que vocês iriam gostar de conhecer. E quem sabe se eles até vão ser bastante receptivos por isso. Por vezes também acontece nós encaixarmos isso na cabeça e deixarmos obviamente que as coisas não vão correr bem quando na verdade as opiniões da nossa família, dos nossos pais até, pode ser completamente distinta. Por isso faz um bocadinho, apaga um bocadinho de terreno e depois vê no que é que dá. E eu sinto que, independentemente da recepção também da tua família ou não, tu não deves deixar que isso também interfira com a tua felicidade. Porque se tu sabes perfeitamente o que é que tu queres, tu não deves deixar isso para trás em prol de agradares as pessoas da tua família que, lá está, podem ter uma ideia, uma concepção errada do que é a homossexualidade ou a bissexualidade. E depois, se vêm a conhecer o vosso relacionamento enquanto um casal homossexual, até podem achar que é a coisa mais fofa à face da Terra e que resulta super bem e que tudo aquilo que eles tinham na cabeça eram concepções erradas relativamente a este assunto. Por isso acho que também tem que partir um bocadinho de te mostrares que é totalmente ok tu teres atração por outra mulher e não é isso que te vai mudar enquanto indivíduo. Bora para o nosso segundo dilema um bocadinho mais leve e neste caso é relativamente a melhores amigas. E vamos começar então por ler porque mexo um bocadinho com energia e tudo que mexe com energia vocês sabem que eu devo ler. Portanto, aqui vai. Olá Roxi, o dilema que eu te envio hoje é sobre um assunto que me anda a massacrar há algum tempo. Eu tenho uma melhor amiga, mas ela é uma pessoa de energias muito negativas e eu sinto que isso me afeta a um nível psicológico e do meu bem-estar. Quero afastar-me dela, mas sem a magoar. Pode parecer tonto, mas nós tivemos agora estes 5 dias de pausa de carnaval em que ela não esteve constantemente comigo, ela mandava mensagens, mas eu apenas ignorava e não abria. Eu sentia-me outra pessoa, muito mais chill, calma e bastante positiva. Ela é minha melhor amiga, mas eu sinto que devo fazer isto para o meu bem. Ainda assim não quero de todo magoá-la. O que devo fazer, Roxi? Sinto mesmo que as energias dela estão-me a afetar muito, até mesmo nas minhas notas. Help! Besides that, continua a fazer o excellent work que tens feito ao longo dos anos. Adoro-te beijinhos. Muitos, muitos beijinhos. E eu sinto que esta situação, lá está, pode ser bastante delicada, principalmente quando nós percebemos que essa pessoa é negativa para a nossa vida, mas é uma pessoa tão importante para nós, ao ponto de ser a nossa melhor amiga. E acho que é aqui que nós temos de ser um bocadinho egoístas. E se tu sentes exatamente isso, que tens de te afastar dela, em prol de tu conseguir ser uma pessoa melhor, acho que o deves fazer. Mas se calhar se és sincera com ela, falares com ela e dizeres, Hey, girl, vamos falar. Precisamos de conversar um bocadinho, porque claramente tu não andas num bom mood ou não estás bem e as tuas energias andam alteradas. O que é que se passa? Vamos conversar. Porque eu não sei se é o caso ou não. Tu não especificaste muito bem que tipo de energia negativa é que ela te passava, se era através do contexto das conversas dela, se é pura e simplesmente porque ela está sempre num mau mood e isso afeta-te muito, se achas que ela também não é uma boa influência para ti e está-te a levar por caminhos errados, porque tu também falas aqui um bocadinho das notas. Por isso, não sei até que ponto é que tu falas desta energia e se é simplesmente por o estado emocional dela estar alterado ou porque tu realmente sentes que ela nunca foi uma pessoa de bom fundo ou que é uma pessoa que simplesmente te passa essas coisas más e que tu não queres essas coisas más na vida. Porque uma coisa que eu também acho importante ser mencionada é que nós vamos crescendo e nós vamos percebendo que há pessoas que realmente fazem parte da nossa vida em certos períodos e que faz todo o sentido e que depois nós começamos a crescer, começamos a evoluir e percebemos que, pá, esta pessoa não me traz nada, não me acrescenta nada. Eu parece que falo com aquela pessoa e só fico pesada. Sentimos-nos mesmo pesados, quase com dificuldade em respirar. Eu não sei se isto já alguma vez vos aconteceu, mas isto acontece-me com algumas pessoas. E eu sei que às vezes é difícil explicar esta energia porque há pessoas que não acreditam e é totalmente ok não acreditarem, mas para quem acredita é tão mais fácil compreender um bocadinho melhor o porquê de nós nos sentirmos tão sufocados e constantemente incomodados com a presença de alguém. E por vezes nós até podemos não ter uma boa relação com a pessoa ou simplesmente temos zero relação com ela, mas só a presença daquela pessoa incomoda-nos, mexe com o nosso campo energético. e isso é importante nós compreendermos se vale a pena termos na nossa vida ou não. Se tu já compreenderes que não vale a pena, eu sinto que, enquanto melhor amiga dela, tu deves também ter o papel de simplesmente não virar as costas e desistir da pessoa, mas sim se calhar tentares abordá-la porque ela pode estar a precisar de ti. Tem sempre a ver um bocadinho com as situações. Se fosse uma pessoa que tu conheces em 10 minutos e está-te a dar uma má atitude, uma má energia, é aquela coisa. Tu se calhar nunca mais vais ver aquela pessoa na vida ou se vires, vai ser num contexto muito casual e portanto, olá, adeus, boa tarde, boa noite. Porque também vamos ser sinceros, respeito e tolerância pelo próximo, nunca ficou mal a ninguém, portanto, se alguma vez isso vos acontecer, ao menos sejam simpáticos, sejam cordiais, não vale a pena estarem a mandar aquela bitch face ou estarem com uma atitude perante a pessoa. Simplesmente não a deixem entrar muito no vosso campo energético, ela fica ali no cantinho, vocês ficam aqui, mas no que toca a pessoas que são importantes na nossa vida, acho que também convém nós não simplesmente afastarmos e termos uma conversa e também ficar tudo com os pontos nos is, porque muitas das vezes é isso que acontece, acabam amizades e relacionamentos e muitas das vezes as pessoas não percebem muito bem porquê, porque lá está, existe um corte e não há conversa, não há contexto para que tenha existido esse corte e muitas das vezes outra pessoa que está errada pode nem compreender muito bem o porquê, portanto, acho que é sempre bom as pessoas conversarem e é assim que o povo se entende. E o nosso último contacto de hoje tem o título de Tenho um namorado obsessivo e controlador? Vamos ver se é verdade. Alô Inês, sou uma rapariga de 16 anos e este é o meu dilema. Tenho um relacionamento há quase 3 anos, começámos a namorar no 8º ano e agora estamos no 11º. Mas, como em todas as relações, temos os nossos altos e baixos. No entanto, a maioria dos baixos devem-se aos ciúmes por parte dele, pois não gosta de me ver com outros rapazes e também não gosta que eu me vista com alguma peça de roupa mais apertada ou que regasse alguma parte do meu corpo, pois, segundo o que ele me diz, não quero que eu seja apreciada por outros rapazes e só me quero proteger. Será que ele tem razão e deveria ter mais cuidado ao escolher a roupa que visto? Desde que começaste com as terças créditas que tinha vontade de escrever, mas só agora ganhei coragem. O que achas que devo fazer, Inês? Obrigada, beijinhos. Pessoal, como assim? A sério, este tipo de coisas dá-me logo aqui um fervor. Eu não sei quanto a vós, mas tudo o que mexe com a mulher e com o homem e com estas relações, eu juro-vos, eu ontem, e ainda não falando um bocadinho neste dilema, falando um bocadinho mais no contexto geral das coisas, eu ontem vi um programa na TVI que eu devo-vos dizer que eu até hoje estou arrepiada e hoje de manhã acordei e pensei nesse assunto. Que é um novo programa que existe na TVI e desculpem estar a dispersar um bocadinho, mas é para chegarmos aqui a um ponto que eu estou, no caso, a certeza que vai fazer sentido para vocês. Que é, basicamente, tínhamos um rapaz e a mãe desse rapaz iria escolher uma pretendente para o filho. E houve uma coisa, ai, que me deu uns fervores. Pessoal, a sério, você não tem noção. Eu só não te sei a gritar. O Tomás ria-se, de tão ridículo que é, porque ele sabe perfeitamente que se eu fosse àquele programa, eu ia dizer aquilo que queria dizer e ontem estava a gritar para a televisão. que foi um caso de um rapaz que adorava comer. E, portanto, as primeiras perguntas que surgiam daquelas conversas era a mãe perguntar à rapariga em que estava a ser entrevistada para entrar num relacionamento com o filho, por mais descabido que isto seja, se a pessoa sabia cozinhar. Mexeu tanto com os meus nervos. Vocês não têm bem noção. Eu odeio. Eu nem gosto de ter a palavra odiar, mas eu odeio este tipo de tratamento às mulheres. A mulher não é escrava. A mulher não tem nada a dever ao homem. Eu não percebo como é que nós, em pleno século XXI, na televisão nacional, implementamos ou incentivamos este tipo de coisas. Isto é ridículo. Meu Deus, pessoal, nós estamos em 2019. Como é que é possível a mãe ter este comportamento perante os filhos? E eu sinto uma coisa. e eu sei que posso ser muito discriminada por aquilo que eu vou dizer, mas eu vou dizer porque eu gosto de ser verdadeira com vocês. Uma das coisas que eu sinto muito é que os rapazes não são preparados para enfrentar a vida e fazer livros domésticos e muitas outras coisas que eu sinto que a mulher é constantemente bombardeada que tu tens que saber fazer, tu tens que não sei o quê, tu tens que saber orientar uma casa, tu tens que saber orientar uma família. Não. Vocês têm todos que saber. Não é só as mulheres. Aliás, eu própria já tive uma saída assim que eu não me orgulho muito, mas por um lado, caramba, eu acho que é importante nós enquanto mulheres lutarmos um bocadinho mais por isso que eu lembro-me perfeitamente quando o Tommy estava a vir para cá viver comigo que a mãe dele, que é super querida e ela vê os meus vídeos e eu adoro a decoração, mas eu lembro-me perfeitamente ela ter esta conversa comigo e ela dizer-me Inês, precisas de retirar assim umas coisinhas que vão aqui nesta parte da gola da camisa quando fores lavar as camisas do Tomás. e eu virei para ela e disse assim Mas não é a mim que me tem que dizer essas coisas, tem que dizer ao Tomás. Mas é este tipo de coisas que eu acho que faz o clique para que toda a gente compreenda que não, só porque eu vivo com um homem em casa eu não tenho que ser a pessoa que trata dessas coisas. Ele tem as coisas dele, ele tem que tratar as coisas dele, ele tem as minhas coisas, tem que tratar as coisas. E quando é coisas em conjunto vamos combinando e agilizando isso entre nós. E isso foi uma coisa que eu sempre deixei muito clara no meu relacionamento com o Tomás e com qualquer outra pessoa porque são coisas que mexem nas bases da educação e que por vezes estão muito enraizadas porque nós infelizmente vivemos numa sociedade aqui pelo menos em Portugal eu sinto muito que parece que as mães levam um bocadinho os filhos ao colo e não pode ser assim. Nós temos que também ter essa responsabilidade social de mudar um bocadinho as mentalidades e percebermos que ok, ele é homem mas não faz de mim uma pessoa diferente. E eu sei de tudo que ela não me disse aquilo por mal mas são coisas que estão tão enraizadas e que é importante nós mulheres termos essa consciência e às vezes dizermos olha, mas não é a mim que me tens que dizer essas coisas. Se calhar ele precisa de ouvir isso. Ele precisa de aprender a fazer porque sinto que às vezes sou um bocadinho frontal neste tipo de coisas mas eu sinto que parte muito de nós mudarmos mentalidades e nós temos que fazer acontecer porque senão nunca vai mudar. Por isso este tipo de e-mail dá comigo em doida. Imaginem só, não é? porque uma pessoa não vos permitir usar aquilo que vocês gostam ter ciúmes porque tu vais chamar a atenção de outros homens ou de outros rapazes tudo bem pode existir aí um elemento de proteção mas tu não és dona de ninguém e tu tens a liberdade de expressão como qualquer homem tem e a liberdade de utilizar aquilo que vem te apetecer ele se quiser sair de sair eu tenho quase a certeza que tu não tinhas a importar portanto isso é completamente descabido e eu sinto que parece que é quase bonito a pessoa ter ciúmes não é, não é bonito ciúme não é uma coisa boa atenção é que nem mesmo isto é saudável e há pessoas que dizem ah mas eu gosto que o meu namorado de vez em quando tenha ciúme só mesmo para perceber porque eu acho que isso mostra que ele gosta de mim não, não mostra isso não é saudável para ninguém e uma coisa é vocês brincarem às vezes com situações e ser uma brincadeira outra coisa é vocês sentirem-se possuídas por alguém no sentido em que vocês têm que ser controladas por aquela pessoa porque aquela pessoa quer que vocês não se vistam desta maneira se tu queres usar uma minissaia tu usas uma minissaia se tu quiseres usar um decote tu usas um decote tu não tens que te reger por ninguém apenas por aquilo que tu queres seguir e por aquilo que tu achas que é correto e acredita isto pode ser um bocadinho preocupante uma pessoa que não gosta que tu fales com outros rapazes what? qual é o problema de tu teres um amigo rapaz? qual é que é o problema de tu falares? ele é assim tão inseguro ao ponto de achar que é porque tu falares com um rapaz ou porque tu usares uma minissaia ou um decote que isso vai mudar o vosso relacionamento e quando tu me perguntas será que ele tem razão e deveria ter mais cuidado a escolher a roupa que visto não ele não tem razão naquilo que está a dizer são inseguranças como eu já disse e é muito triste eu sentir que existe este tipo de comportamentos num relacionamento com pessoas de 16 anos é triste e tu não podes permitir isso porque tu estás a permitir que tu te sintas inferiorizada com aquilo que ele está a dizer porque tu estás-te a pôr abaixo daquilo que tu queres porque se tu usares uma minissaia isso não te diminui de maneira nenhuma é um livre-arbítrio que tu tens e portanto se tu tens essa liberdade porque não has de usar uma minissaia? isso não é ser protetor isso não é ser um namorado atencioso isso é ser um namorado impulsivo e um namorado obsessivo como tu descreves aqui no título do email portanto não permitas que exista este tipo de comportamentos porque muitas das vezes como eu já disse eu sinto que como está tão enraizada ainda na sociedade que a mulher tem que se comportar desta forma e tem que ser assim para ser correta e para ser uma namorada decente tem que ter este tipo de comportamento e tem que se reger muito por aquilo que o homem acha e na verdade não nós temos é que combater contra estas coisas e é curioso porque o meu primeiro namorado também foi por volta desta idade por volta dos 16 de 17 anos e eu lembro-me perfeitamente com alguma vez mas foi só a única vez porque eu não lhe permiti que ele me dissesse mais alguma vez aquilo que ele me disse naquele dia que foi ai Inês não achas que essa saia é demasiado curta? e eu olha só por essa vou vestir uma ainda mais curta porque eu sempre fui assim um bocado torta nestas coisas porque eu acredito muito na minha liberdade e acredito muito que a mulher não se deve reger para aquilo que o homem diz e atenção eu acredito na igualdade dos sexos eu não acredito que a mulher é superior a ninguém simplesmente tem que existir igualdade e portanto se lhes é permitido usarem aquilo que eles quiserem eu também sou pessoa para usar aquilo que eu bem entender por isso isso não faz de ti uma pessoa menos decente não faz de ti uma má namorada faz de ti uma pessoa normal correta com toda a gente por isso não permitas isso no teu relacionamento e ter uma conversa séria com eles assim como é que é? quer dizer tu podes andar como tu queres e eu não posso andar porquê? e não permitas que nenhum homem na tua vida te diga esse tipo de coisas porque uma coisa eu te digo não há nada mais sincero do que uma mãe e se a tua mãe por acaso não te diz olha se calhar essa saia demasiado curta ou se calhar esse decote está demasiado acentuado se calhar o teu namorado dizer essas coisas é porque ele não tem assim tanta razão ele simplesmente é inseguro portanto se alguma vez tiveres dúvida naquilo que deves vestir ou não pergunte à tua mãe porque as mães normalmente têm sempre razão e não interfere muito aí com essas inseguranças chatas dos relacionamentos e não permitas que nenhum homem jamais escolha aquilo que tu deves vestir escolha com quem tu deves estar ou o comportamento que deves ter em nenhuma situação da tua vida tu és tu e ele é ele depois deste último contacto que sem dúvida mexeu aqui com as minhas emoções eu despeço-me de vocês espero muito que vocês tenham gostado deste Conversas Sem Segredos desta semana e já sabem se quiserem podem ouvir através do Spotify iTunes ou ver através do YouTube os nossos podcasts todas as terças às 21h o Conversas Sem Segredos fica por aqui hoje já sabem enviem os vossos e-mails para conversassemsegredos arroba e nas bochinha.com serão todos respondidos em anonimático de forma a poder-vos ajudar mais uma vez um grande grande beijinho e vemo-nos na próxima semana e vemo-nos na próxima semana